E aí, turma Dáscalos, tudo bem? Eu sou o professor Júlio e hoje nós vamos começar mais uma aula de matemática Dáscalos. Hoje, turma, o assunto é logaritmo. Vamos aprender nessa aula o conceito de logaritmo, que é uma operação matemática envolvendo potência. Uma dica, turma, para a gente entender e conseguir fazer os problemas que envolvem logaritmos, é bom a gente estar bem recente na cabeça aquelas regras de potência. Então, se você está meio esquecido, não lembra direito as principais regras de potenciação, assista a nossa aula Dáscalos sobre potência e isso vai te ajudar bastante a entender a aula de hoje. Pessoal, vamos tentar entender o que é o conceito de logaritmo, que foi uma operação inventada no começo, final do século XVII, começo do século XVII, na intenção de facilitar contas em matemática. Ok? Pessoal, vamos pensar o seguinte. Se eu fizesse a seguinte pergunta para a gente, 2 elevado a alguma coisa tem que dar 8, tá? Na matemática, a gente chama isso aqui de equação exponencial. O que é uma equação exponencial, professor? É quando eu quero descobrir a incógnita que está no expoente, ok? Então, esse que é o sentido. Dói, eu quero descobrir qual é o número que eu elevo 2 que resulta em 8. Claramente, turma, eu sei que 2³ é 8. Então, a resposta para essa pergunta vai ser x igual a 3. Por quê, professor Júlio? Porque 2³ é 8. Turma, toda vez que eu estiver calculando um expoente desconhecido, isto é um logaritmo. Então, o logaritmo nada mais é do que o valor de um expoente que a gente não conhece. Então, na prática, eu tenho que entender que logaritmo é um expoente desconhecido. Então, pense comigo o seguinte. Como é que eu transformo este raciocínio na operação chamada de logaritmo? Então, a gente indica que vai dar log de 8 na base 2. Então, resumindo, professor, o que é um logaritmo? O logaritmo é uma função matemática, uma operação matemática, onde eu vou calcular um expoente. Toda vez que eu bater o olho no logaritmo, eu tenho que pensar qual é o número que eu elevo de baixo para dar o de cima. Todo logaritmo é formado de dois valores. Um que vem aqui em cima, chamado de logaritmando, e o de baixo chamado de base. Como eu leio isso, professor? Log de 8 na base 2. Ok? Então, assim, de um modo bem simples, a gente pode entender que o logaritmo nada mais é do que um expoente. É trabalhar com potência. Ok? Tendo essa ideia, sabendo que um logaritmo nada mais é do que um raciocínio exponencial, a gente cria uma definição, a gente define o logaritmo. Então, me acompanha, vem aqui, ó. Definição de logaritmo. Se log de A na base B vale X, então B elevado a X é igual a. Ok? Então, esta é a definição de logaritmo. Ok? Vou repetir. Log de A na base B vale X. Aí, eu pego a base e eu levo X. Então, vai ficar B elevado a X igual a A. Tá? Então, esta é a definição básica de logaritmos. Tá bom? E é esta definição que é a primeira regra que me vem à cabeça quando eu quero resolver um logaritmo. Então, eu vou fazer dois exemplos para a gente. Vem comigo, ó. Vamos resolver quanto é o log de 9 na base 27. O que eu faço, professor? Eu vou chamar esse logaritmo de X. Tá? Eu não sei quanto ele vale, então ele vale X. Aí, eu vou aplicar a definição. Olha lá, ó. A base elevada a X tem que dar A. Então, vamos lá. 27 elevado a X é igual a 9. E aí, o que eu fiz aqui? Eu transformei numa equação exponencial. Agora, eu transformo tudo em potência de 3. Vamos lá, ó. O 27 é 3 à terceira. O 9 é 3 ao quadrado. Pela regra de potência, a gente multiplica os expoentes. Vai ficar 3 elevado a 3X igual a 3 ao quadrado. E aí, a gente cancela as bases. Aí, ó. Esse 3 aqui, nós vamos dispensá-lo. E o que que resulta, professor? 3X igual a 2. Portanto, X vale 2 terços. Então, essa aqui é a resposta do nosso primeiro exemplo. Como que eu interpreto, professor? O log de 9 na base 27 vale 2 terços. Segundo exemplo, turma. Vamos lá, ó. Agora, eu quero resolver quanto que é o log de 1 quinto na base 25. Então, vem comigo, ó. Vamos novamente chamar de X, ok? Bom, chamado de X, eu aplico a definição. O que que é a definição? B elevado a X igual a A. Então, 25 elevado a X é igual a 1 quinto. Feito isso, turma, agora a gente tem que tentar deixar as bases iguais. Então, o número 25 e o número 5, eu quero que fiquem na mesma base. Então, eu vou transformar o 25 em 5 quadrado. E esse 1 quinto, eu posso escrever... Opa, esqueci do X aqui, ó. E esse 1 quinto, eu posso escrever como 5 elevado a menos 1. Quem está meio esquecido aí com as regras de potência, só assistir a nossa aulinha da Ascalos de potência, ok? Aí a gente multiplica os expoentes, 5 elevado a 2X é igual a 5 elevado a menos 1. E aí, novamente, é só ignorar as bases. A gente simplesmente dispensa as bases. O que que resulta? 2X igual a menos 1, portanto, X igual a menos 1. Ok? Então, resumindo, o log de 1 quinto na base 25 vale menos 1. Tá? E assim, galera, é o princípio dos estudos dos logaritmos. Toda vez que eu me deparar com o logaritmo, a primeira ideia que me vem à cabeça é resolvê-lo usando a definição. Tá? Pessoal, observações, para a gente encerrar o nosso resumo. Esse logaritmando e esta base, eles não podem ser quaisquer números. Existe o que a gente chama de condição de existência. O logaritmando tem que ser sempre positivo, ele tem que ser sempre maior que zero. A base também tem que ser sempre maior que zero. E, além disso, a base tem que ser diferente de 1. Tá? Então, todo log, todo logaritmo tem três restrições. O A e o B devem ser sempre maiores que zero. E, além disso, a base tem que ser sempre diferente de 1. Tá ligado? Por que isso, professor? Porque, caso o logaritmo não respeite essas três condições, ele pode não existir. Tá? Ele não terá resposta. Então, eu tenho que garantir que, para ele ter resposta, ele respeite essas três condições. Tá? E mais duas observações, turma. Preste atenção. Se eu quiser saber quanto é o log de A na base A, todo log de números iguais sempre dá 1. Ok? Então, log de números iguais sempre dá 1. Por que, professor? Todo número elevado a 1 é ele próprio. Então, esta é uma regrinha geral. E a segunda regrinha geral é o log de 1 em qualquer base é sempre igual a zero. Por que o log de 1 em qualquer base é sempre igual a zero? Porque todo número elevado a zero é 1. Professor, mas você acabou de dizer que o log não pode ser formado pelo número 1. Pessoal, presta atenção. Quem não pode ser 1 é a base. O logaritmando pode. Tá? Então, a base não pode ser 1, mas o logaritmando pode. Então, o log de 1 em qualquer base é zero. Ok? Bom, é isso aí, galera. Sempre lembrando, então, da definição do logaritmo, das condições de existência e reforçando o que me ajuda a resolver bem os problemas de logaritmo são as regras de potência. Então, fica a dica. Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau!